Olá pessoal, mais um vídeo da série de comprinhas de viagens. Dessa vez eu vou falar sobre o que eu comprei para casa, decoração, utilidades. Eu, como disse no vídeo anterior, e já venho falando em diversos vídeos, eu tenho direito a trazer, todo mundo que compra passagem em Brasil e Estados Unidos, tem direito a levar duas malas de até 23 quilos. Porém, eu levo apenas uma mala. Eu despacho uma mala e meu marido despacha outra mala. Então, no total, temos 46 quilos, duas malas de 23 cada um, para trazer as comprinhas. Mais a mala de bordo, que é uma mala de mão que você carrega ali em cima no bagageiro do avião, com 10 quilos. E eu consegui trazer bastante coisa. Eu sempre trago, acho muito mais prático fazer assim, porque é uma mão para cada mala, um braço para puxar cada mala. E eu vou com a mala bem vazia, como eu já mostrei para vocês aqui no vídeo pré-viagem. E vamos lá começar então, que tem bastante coisas. Bom, eu vou começar mostrando as toalhas. Eu, inclusive, comprei toalha na viagem passada. Eu até mostrei aqui, comprei até nas cores bem parecidas com essas que eu trouxe dessa vez. Mas eu já comentei aqui que o Bono rueu as toalhas. Eu deixei no varal penduradas para secar, depois que eu lavei, obviamente. E ele destruiu todas as toalhas, né? Claro que não foram todas de uma vez só, mas primeiro ele comeu três, depois ele foi lá e comeu mais uma, e por aí vai. Eu estou praticamente sem toalha, porque o danado me destruiu tudo que eu tinha comprado. Novinhas, né? Comprei, não tem nem um ano que eu viajei em novembro do ano passado, outubro, mais ou menos, novembro. E ele destruiu tudo. Mas, enfim, tive que comprar mais. Eu gosto de comprar toalhas nos Estados Unidos, porque as toalhas mais baratas lá são de excelente qualidade. Aqui, quando você compra uma toalha mais baratinha, ela não é tão felpuda, ela é uma toalha muito fininha e é diferente de lá, né? Lá ela tem uma qualidade melhor e com um preço melhor. Por isso que eu sempre trago. Eu comprei, se eu não me engano, até bem parecida com essas daqui. Elas custaram em torno de R$3,70 por aí. Comprei no Walmart. Então, eu comprei essa aqui. Todas têm rosto também, tá? De rosto também custou R$3,00 e pouco. Comprei essa verde musgo, que também é a mesma modelo, né? O mesmo estilo com essa listradinha aqui do próprio tecido, né? Do próprio atualhado. Peraí que tá caindo tudo. Comprei essa outra cinza aqui também, que é um pouco mais escura do que a que eu já mostrei, tá vendo? Eu amo cinza. Comprei uma azul marinho. E essa daqui eu comprei na Ross, se eu não me engano. Foi isso mesmo, na Ross. Essa aqui custou... Deixa eu ver aqui. R$7,00 e pouco, se eu não me engano. R$7,99. R$7,99 na Ross. E essa aqui, ela também tem a de rosto. A de rosto, deixa eu ver o preço aqui. R$3,99. E essa aqui é daquela marca Nautica, que também tem roupas. E essa aqui, ela é um pouquinho maior, se eu não me engano, do que o tamanho tradicional. Ela é bem felpudona, tá vendo? E essa... Teve uma aqui também da... Deixa eu ver, que eu não sei qual é. Que eu comprei no Walmart. Que ela tem a medida também um pouco maior. E essa aqui, eu acho que foi essa. Essa cinza escura aqui. Essa aqui, ela tava o preço normal também, R$7,00 e pouco. É... E as outras estavam R$3,00 e pouco. Gente, imagina, né? Saiu uma toalha felpuda dessa. Vamos botar R$5,00, né? Saiu por R$20,00. Você não compra por R$20,00 uma toalha de boa qualidade aqui no Brasil. Então, por mim, eu teria trazido até mais. Mas, né, infelizmente, por causa do peso e por causa do volume, porque isso aqui faz volume. Eu acabei trazendo só essas daqui. Mas tem as de rosto também, né? Que eu não cheguei a mostrar. Mas são todas conjunto do aquela dali, do mesmo... Mesma cor. Trouxe também lençol de solteiro. Ano passado, eu comprei pra bicama que eu tenho aqui no quarto de hóspedes. Então, eu precisava de mais um, porque são dois colchões. Aí, eu trouxe esse aqui, que é um tom lilás. É o mesmo lençol. Mesma marca. Comprei no mesmo lugar, no Walmart. Paguei R$20,00. É de excelente qualidade. É um lençol de cobrir, um lençol com elástico e uma fronha. Achei lindo esse tom lilás. E do ano passado, eu comprei cinza. E aí, eu comprei esse lilásinho aqui. Porque eu acho que compõe bem. Mesmo que seja usado nas duas camas, né? Estejam sendo usadas. Eu acho que são cores que ficam bonitas, combinadas entre si. Eu gosto de lençol liso. Eu não gosto muito de estampa, não. Na Ross, eu comprei esse vaso aqui. Achei ele tão bonito. Ele é um vaso indiano. E eu achei ele muito bonito. Eu achei... Ele tem uma cara de coisa fina. De coisa de qualidade. De... Sei lá, coisa valiosa. Ele é de metal. E ele foi super barato. Esse trabalho aqui com essas flores que são meio em relevo. Nossa, achei tão bonito. E ele custou R$8,99. Achei uma graça. Acho que vai ficar lindo aqui numa decoração com algumas coisas assim pra compor. Vai ficar uma graça. Comprei também na Ross. É. Esse objeto aqui. Olha, ele também é indiano, tá vendo? Eu, na verdade... Quando eu peguei isso aqui... Ele tem cara de petisqueira, não parece? Mas eu não peguei com essa intenção, não. Eu quero mais pra decoração mesmo. E é um cactos, né? Vocês sabem que eu amo cactos. Então... Eu fiquei apaixonada quando eu vi. Custou R$6,99. Agora, na H&M, eu entrei pra ver roupas. E aí eu comprei essas capas de almofada. Essa aqui é branquinha. Tá dando pra ouvir? Tá um assovio de vento aqui. Vocês não têm noção. Mas essa aqui é branquinha. Ela é... Lisa. Tá vendo? Algodão também. Aí aqui atrás tem o fecho. Gente, essas capas foram engraçadas. Porque elas estavam aqui. Elas custavam R$5,99. Estavam em promoção por R$3. Na hora de bater no caixa... Essa aqui bateu R$1. R$1. E essa outra aqui verdinha. Que também é algodão. Mas essa aqui é um algodão mais grossinho. Mas é também o mesmo estilo. Essa aqui bateu R$1,99. Alguma coisa assim. Ela estava R$5,99. R$4. E aí na hora de bater estava mais barato ainda. Mas não atualizaram aqui a etiqueta. E aí eu comprei essas duas cores. Essa verdinha que tem esses detalhes aqui em bege também. E olha. Lindas, né? Só tinham essas duas, inclusive. Se tivesse mais assim com estampas variadas. Alguma coisa mais diferente. Eu teria trazido. Porque eu só me surpreendi também na hora de pagar. Então foi super baratinho. Essas duas capas de almofadas. Na Burlington eu comprei esse objeto em ferro aqui. Achei uma graça, gente. Isso aqui para servir a mesa. Colocar dois copinhos com talheres aqui. E aqui do lado tem uma colherzinha em ferro. E aqui tem um garfinho com alcinha aqui em madeira. Muito bonitinho, né? Um aramado aqui. Gente, olha isso aqui. R$1,99. Muito baratinho, né? Achei uma graça. Comprei porque achei o preço imperdível. Comprei também essa bandeja aqui. Tinha até que ter desembrulhado, né? Porque fica fazendo barulho. Olha que bonitinho isso aqui. Também decorativo, né? Porque não dá para servir. Tem esses pezinhos aqui de metal também. Todo em ferro. Também essa aqui eu comprei na Burlington. Eu não sei se eu cheguei a falar que aquele suporte ali para talheres eu comprei na Burlington. Olha só, isso aqui custou R$2,99. Gente, muito barato. Muito bonitinho, né? Decorativo. Uma graça. Achei linda, linda. Também na Burlington eu vi esse suporte de ferro aqui. E estava sem preço. E era o único que tinha. Isso aqui a gente cansa de ver pelo Instagram, pela internet. Que é um suporte para você colocar um vaso de plantas. Está super na moda esses modelos assim. E aí eu levei para o caixa junto com aquelas outras coisas que eu acabei de mostrar. Sem saber quanto custava. E perguntei para a menina. Ah, quanto que é isso aqui? E ela não sabia. Chamou outra pessoa para olhar se tinha alguma coisa parecida no setor. E não tinha. Aí ela chegou para mim e falou assim. Olha, eu vou dar o preço então. É parecido com alguma coisa que você comprou. R$2,99, tá bom? Aí eu fui e falei R$2,99? Não, R$2,99 era aquela bandejinha, né? R$1,99. Que tal? Aí ela, tá bom então. R$1,99. Gente, isso aqui saiu por R$1,99. Já vi aqui na minha cidade por R$90. E é super pesado. De excelente qualidade. Não foi uma senhora... Não foi um senhor negócio. Valeu super a pena. Isso aqui saiu pelo preço disso daqui. Comprei também na Marshalls essa latinha aqui. E eu vou colocar sabão em pó. Achei tão fofinha. Olha só. Dá a ver com esse papelão aqui que tem que tirar. Achei uma gracinha. Eu também queria ter comprado outras. Que eram... Tinha uma quadradinha. Que tinha aqueles símbolos, né? Que vem da lavagem. O que pode, o que não pode. Uma graça. Mas a minha mala, como eu já falei. Ela custou R$7,99, olha. A minha mala já estava assim no limite, sabe? E aí eu acabei comprando só essa aqui. Mas eu queria muito ter trazido uma outra menorzinha também. Achei uma gracinha. Aí eu estava no shopping. O Fábio foi numa loja. E eu sentei ali para esperar ele. Quando eu avistei ali... Ah, essa Urban Outfitters. Eu vejo muita gente falando dessa loja. Porque acha que as roupas são lindas e não sei o que. Eu nunca tinha entrado. Já passei várias vezes em frente a ela. Mas nunca tinha entrado. Falei, ah, vou lá, né? Dar uma olhadinha para ver o que tem. Entrei, olhei. As roupas não têm muito a ver com o meu estilo. Mas eu achei uma coisa muito bonitinha lá. Que tem parte de decoração também. Logo na entrada da loja, tinha alguns objetos de decoração. E na hora que eu estava saindo, né? Que eu já estava indo embora. Que eu virei. E eu vi esse vazinho. Gente, coisa mais lindinha. Olha isso aqui. Achei uma graça. Ah, que fofurinha. Esses dois olhinhos assim, olhando. Com essa cara assim de sapeca. Não tem um vazinho com carinha de sapeca? E foi muito bonitinho. Custou 6 dólares. Aí eu comprei, gente. Achei tão fofo. Ele é todo... Como é que fala? Aqui por dentro é vitrificado, né? Achei uma gracinha. E aí... Mas achei muito fofinho. E aí... Eu já tinha comprado um negócio, inclusive, na Ross. Deixa eu botar aqui com cuidado pra não quebrar. E eu falei... Gente, vai ficar uma graça pra eu usar os dois juntos. Tá aqui até embaladinho ainda. E aí eu tinha comprado essa... Essa tampa aqui. Eu não sei como é que fala isso. Tem um nome, mas eu esqueci. De vidro. Olha que bonitinho isso aqui. Tava em promoção por 3 dólares. Eu acredito que viesse alguma coisa aqui embaixo que talvez tenha quebrado. Por isso que ele ficou nesse preço. Mas olha só. Aí na hora eu falei... Gente, olha só. Eu tinha comprado essa redoma. Eu acho que é redoma. E dá pra colocar uma plantinha. Olha aqui. Que coisinha mais fofa. Deixa eu virar aqui pra não... Olha só que bonitinho. Não vai ficar uma fofurinha? O olhinho aqui. De repente uma plantinha aqui dentro dessa redoma. Achei tão bonitinho, gente. Sem querer acabou encaixando aqui, né? Uma fofura. Adorei. Também na Burlington eu comprei esse suporte aqui em ferro. Eu achei tão bonito. R$2,99 pra colocar na parede, assim. Pra colocar uma planta. Achei uma graça. E também R$2,99. Negócio de ferro. Gente, isso aqui, pelo menos na minha cidade, custa muito, muito, muito caro. Às vezes as pessoas sempre comentam, né? Ah, mas isso aqui vende não sei aonde. Na minha cidade isso aqui tem. Sorte a sua. Porque na minha cidade não tem quase nada quando tem é tudo caro. E aí eu achei por R$2,99. Achei bem bonito. Né? Um ferro decorativo. Que tem utilidade também pra pendurar plantas. Agora deixa eu contar uma historinha aqui pra vocês. É... Já tinha bastante tempo que eu não ia na Goodwill. Que é uma loja que vende peças usadas, né? De roupas, acessórios. É... Coisas pra casa, decoração. E as pessoas fazem suas doações que são vendidas ali. E eu tava hospedada num bairro muito legal. Muito legal mesmo. E numa dessas cidades que eu fiquei. Só mansão, gente. Só mansão. Mas aquelas mansões, assim, de filme, sabe? Aquelas coisas de dois andares espetaculosas, maravilhosas. Eu falei pro pessoal, eu falei, nossa, uma Goodwill aqui que ia ser bem, hein? Que ia ser bom da gente visitar, hein? Porque só ia ter coisa boa. Porque olha só os casarões que tem por aqui. E aí... Ele falou, é, bota aí. E vê se a gente encontra alguma coisa. Eu joguei no GPS. E apareceu, gente. Só tinha coisa boa nesse lugar. E aí, claro, né? Eu acabei trazendo pra casa. É... Eu vou mostrar só uma pra vocês. Porque elas ainda estão bem embaladinhas. Olha aqui, ó. Tá do jeito que eu trouxe aqui. Trouxe na mala de mão. E aí... Eu tava precisando de umas xícaras. Pra... Umas xícaras menores. Olha isso aqui, gente. Gente, que coisa linda. Ela tem todo esse trabalho aqui. Eu não sei se tá pegando bem. Ela tem umas bolinhas aqui. Tem esse detalhe. E olha, isso aqui eu tenho quase certeza de que nunca foi usado. Porque também tem isso, tá? Eu já comprei peças novas. Que as lojas também, às vezes, doam. E ficam ali sem usar. Tem coisas que são novas. Realmente nunca tiveram uso. E pelo que dá pra ver aqui dentro. De todas elas. Não tem um risco. Não tem nada. Isso aqui custou 50 centavos de dólar. Tá? Ou seja... 2 reais. Eu comprei 6. Que eram as que tinham. E... Eu tava precisando de xícara menor assim. Sabe pra tomar um cafezinho à tarde? Sabe? Aquela coisa mais informal? E é um tamanho menorzinho. 50 centavos. Então eu comprei 6. É... Por 3 dólares. Gente, dá pra acreditar nisso? Muito baratinho, né? E aí eu encontrei também esses dois potinhos aqui. Olha que gracinha. Eles custaram 2,99 cada um. Até não foram baratos não, viu? Porque 2,99. Considerando aqui que as xícaras custaram 50 centavos. E isso aqui não foi barato. Mas eles são lindos. E eu me apaixonei. E eu trouxe assim mesmo. Olha que gracinha. Né? Verdinhos. Eu acho que isso aqui com madeira. Eu tenho tanta coisa em madeira. Tanta coisa pra petisco. Pra compor os dois juntos. Pra ficar lindos, né? Só tinham esses dois também. E eu trouxe assim mesmo. E aí também eu tava precisando de um suporte de toalhas. Eu ia comprar inclusive na Marshalls, né? Na Rose. Eu ia comprar. Eu tava disposta a ir lá e comprar. E eu encontrei, gente, esse suporte aqui. Pra colocar no meu banheiro ali embaixo. Porque eu tenho um, mas isso aqui vai oxidando com o tempo. Vai ficando todo feio. Eu tenho certeza que essa peça aqui também nunca foi usada. Olha só como é que ela tá aqui embaixo. Novinha. Novinha. Não tem um arranhão. Não tem nada aqui, gente. Nada. Ela está perfeita. Não tem um defeito. Assim, ela não tem nenhum vestígio de que ela foi usada. E ela custou 4 dólares e 60. Muito, muito, muito barato. E a bicho também é pesada, gente. Por isso que eu falo. Essa minha mala dessa vez, ela não veio com muitas coisas. Mas ela veio super pesada porque eu comprei muita coisa pesada. Vocês ainda não viram ainda as ferras que tem aqui pra eu mostrar. Porque só isso ali também já é peso pra caramba. E eu adorei. Achei super vantajoso, né? 4,60 pra um suporte desse pra colocar na bancada, pra toalhas. Uma graça, né? E aí também achei esse outro suporte aqui. Que é assim. Que aqui tem uns furinhos, né? É 99 centavos isso aqui também na Goodwill. Olha isso aqui, ó. Tá praticamente novo, né? Pra você colocar um vaso também. Eu pensei em colocar isso aqui na varanda. Achei uma graça por 99 centavos, gente. É muito barato, né? E por último também na Goodwill, eu comprei esses dois suportes aqui. Que são... Eu acredito que sejam pra velas, né? Peraí que o outro ainda tá aqui embaladinho. Mas eu também tive a ideia, né? Na verdade, a minha intenção é colocar um vasinho de plantas. Olha que bonitinho, gente. Isso aqui também custou 1,99 cada um. É aquele ferro forjado, sabe? Que é caríssimo aqui no Brasil. Olha, super pesado. Inclusive, eu tenho um sino que eu comprei aqui na Tokstok desse mesmo material. E eu paguei... Não lembro o preço, mas não foi barato, não. Comprei na Tokstok desse mesmo material, desse tipo de ferro, que é ferro forjado. 1,99 cada um. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é pesado pra caramba. A minha mala veio cheia de ferro, cheia de coisa pesada. E olha só que bonitinho. Uma graça. Tá vendo? Achei uma fofura pra colocar. Pode ser pra decorar, pode ser pra vela. Mas a minha intenção é usar pra colocar na varanda. Pra colocar vasinho de plantas. E por último, quase que eu já ia esquecendo. Eu comprei também. Essa peça decorativa. Mas isso aqui foi numa outra loja, numa outra cidade. Eu já nem lembro mais onde foi. Foi numa outra Goodwill também. Que a gente passou por um bairro também super chique. Eu falei, Fábio, vamos ver se tem uma Goodwill por aqui. E tinha. E aí eu comprei, gente, isso aqui é pesado. Mas isso aqui é pesado pra caramba. Olha que coisa maravilhosa. Essa peça decorativa em madeira. Com essa base aqui de ferro. Gente, como isso aqui pesa. Sabe quanto foi isso aqui? Dois. Dois. Tem um negócio de turex aqui. Dois e noventa e nove, gente. Olha isso aqui. O preço. Só tem um preço aqui, ó. Dois e noventa e nove. Dá pra acreditar que essa peça maravilhosa aqui. Que tem um efeito lindo na decoração. Custou só isso? Não dá pra acreditar, né? E aí eu te falo, como que eu ia aguentar deixar isso aqui lá? Não, né? Eu falo, como é que você vai levar isso? Eu falei, não sei. Eu dou um jeito. É sempre assim que eu faço. E aí a mala veio super pesada, né? Gente, vocês puderam ver que fora as roupas também, né? Os produtos de cosméticos que eu já mostrei. Coisas muito pesadas. Mas eu vim super feliz porque eu fiz ótimos achados. Fiz ótimas compras. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.